O acidente aconteceu no cruzamento das avenidas Rui Barbosa e Nossa Senhora de Fátima no bairro da Torre. Os envolvidos na batida acusam um ao outro de ter ultrapassado o sinal vermelho. Este motorista seguia em direção a Epitácio Pessoa quando atingiu outro carro. Eu vinha daqui e o menino vinha de lá. Aí o sinal estava aberto para mim, eu fui passar, ele avançou e eu tentei... Eu ainda puxei, bateu de lá e rodou o carro. O senhor vinha da Epitácio Pessoa ou era? Não, eu vinha do Cristo. Vinha levar minha esposa no serviço. Informaram que o senhor teria passado no sinal vermelho, é verdade? Não, isso aí não é aprovado. Um passageiro do segundo veículo contesta a aversão. A gente vinha no sentido correto, o palio aqui do cidadão ultrapassou no sinal vermelho e as fotos, as imagens aí comprovam a imprudência do outro motorista e a situação na qual se encontra os dois veículos. Então assim, a perícia técnica tem todas as condições de provar o que ocorreu e as pessoas que estavam na rua, os motoristas que passaram na ocasião comprovam que a aversão dada pelo outro condutor é extremamente equivocada e dissimulada. No momento do acidente, duas pessoas estavam dentro deste carro. A mulher do condutor ficou ferida. No segundo veículo, quatro passageiros estavam dentro. Além de uma outra pessoa que também ficou ferida, a cantora Mira Maia apresentou ferimentos. Foi levada para o hospital, mas segundo o corpo de bombeiros, apenas escoriações e ferimentos leves. As vítimas foram socorridas por duas ambulâncias do SAMU. Três viaturas do corpo de bombeiros ainda estiveram no local. A polícia também foi chamada para realizar a perícia. Até agora não apareceu nenhuma testemunha comprovando quem avançou o sinal. As versões estão contraditórias até agora. Cada um que se defende dizendo que o outro ultrapassou? Positivo. E o senhor? Agora vai fazer o quê? A gente vai analisar, daqui mais ou menos 20 dias saiu o resultado. A perícia vai esperar por esse tempo para dar um laudo oficial? Mais ou menos isso, 20 dias. Obrigado.